Olá, seja muito bem-vindo ao canal para a noite. Depois do Bobbiss perder o ovo maltine para o McDonald's e dar um caminhão de dinheiro para colocar o Whindersson Nunes como garoto propaganda, o que é inegável que a parceria deu certo. Chegou a hora do McDonald's também investir pesado nos Youtubers. E McDonald's não investiu em apenas um Youtuber grande e cinco, três Youtubers, e esses são Kefra, Felipe Castanhari e Christian Figueiredo. Juntos eles ultrapassam os 20 milhões de espectadores contra os quase 15 milhões de Whindersson Nunes. E aí o que você acha disso? Será que o McDonald's acertou? Será que juntos, Felipe Castanhari, Kefra e Christian Figueiredo vão bater o Whindersson? Ou não vão nem fazer a diferença? Deixe aqui o seu comentário e taca o dedo no like e se inscreva no canal para qualquer notícia a qualquer momento. E aí E aí E aí Obrigado.